Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, que esteja tudo ótimo, né? Pessoal, veio aí o Natal, veio o final de ano, né? E desde lá quero saber como é que vocês passaram o Natal, passaram o ano E pedir desculpas a todos aí do canal Eu já tô, acho que quase um mês sem postar vídeos E hoje... Só que hoje, galera, eu venho aqui postar um vídeo diferente Vou mostrar pra vocês como é que eu faço o açaí Sem a máquina, né? Manual, usando essa garrafa Garrafa de bebida, né? De champanhe Só que champanhe, galera, não foi esse no ano de ano Já tem vários anos, vamos usar essa garrafa comigo já E a panela E é isso, galera, deixa eu começar A água que eu vou usar pra me auxiliar aqui pra bater Porque ele fica muito seco, aí a gente tem que colocar um pouquinho de água Tá sentando, né? Vou usar uma água gelada Porque eu gosto de tomar açaí assim que eu termino de fazer Então eu vou usar já a água gelada pra ele não ficar muito quente Porque como ele vai na água quente Eu coloquei a água quase fervendo E pra ele ficar assim Deixa eu mostrar Não tá faltando Ele fica assim, todo rachadinho Quando ele estiver nesse ponto Ele já tá bom Aí eu escorri a água quente E agora eu vou colocar na panela pra bater Lembrando, galera, que esse açaí foi lavado Numas três águas Porque a gente tem que lavar ele muito bem lavado Por causa do tesouro, do barbeiro Se não for bem lavado, pode dar algum problema Dá uma dor de barriga E outros problemas também O celular vai passar um pouco Porque a mesa vai dar uma sacudida agora E é assim, galera E pode bater Bater até ele soltar toda essa caçinha do caroço E depois eu vou deixar pra vocês como que eu faço Pra ficar esse caroço separado De toda a massa dele Porque eu não tenho máquina ainda Então é assim que eu faço O jeito é um antigo, né? Pra nós A galera fazia açaí Fazia assim, mas não Em algum lugar nem energia Eu não tinha ainda Quando eu era criança Então minha mãe e minha avó faziam dessa forma E aqui eu vou dar uma mexidinha nele Que é pra ele se misturar E tirar algumas coisas da beirada Que fica aqui Pra ele ficar Mais certinho E a rocha bastante Qualquer dia galera Eu vou fazer um vídeo completo Eu vou mostrar A gente tirando lá No pé açaí Que aqui é perto de casa mesmo Que tem umas toceiras E Minha esposa tirou de manhã E agora é o que eu estou fazendo E eu não filmei E aí Como eu estou fazendo Muitos dias Pra postar um vídeo no canal aí Tá meio parado o negócio Vou fazer isso aqui Pra gente Dar uma ativada aí, né? Pessoal Vou colocar um pouquinho da água Pra não estar seco Essa aqui já tá bom Eu vou derramar em outra panela Pra poder colocar mais Caroças aqui dentro Pra bater mais Uma outra vez É isso galera Aí ele fica todo assim Todo assim Aí pessoal Por enquanto Eu vou Eu vou terminar de fazer Esse processo aqui E fica ligadinho aí Já já tem um próximo passo Como é que eu vou fazer Pra poder separar Todos esses caroços Tchau 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 Então galera Aqui a gente vai pro próximo passo Segundo passo Que eu uso essa peneira Eu uso essa peneira aqui Pra poder passar Separar os caroços Da massa do açaí E vamos lá Aqui ele tá na panela E eu coloquei uma água E eu coloquei uma água aqui nele Pra ele poder É assim Aí a gente pega ele aqui Que é pra passar Aqui Pra parar Trato sóbvio Essa peneira é de alumínio Galera Ela não enferruja Então Tentamos usar ela de boa É a mesma peneira Que eu uso pra Passar a farinha Depois de tomada É assim É assim É assim É só a caroça O negócio fica alinhado Assim É assim Pessoal, antes de mexer, lá vem as mãos bem lavadinhas, tá? Aqui é a mão total. A mão dentro mesmo. Agarrando o negócio. Tabelando para o seu palo, não é cobrante. Temos que pegar bem cargadinho para poder passar pelo buraco da peneira. E depois, galera, o próximo passo aqui é passar ele por um liquidificador. Tem que bater o todinho. Só que é pouquinho. Aqui foi só dois cachos de açaí. É pouquinho. Rapidinho a gente faz. E depois a gente leva ele com aquela farinha de curva bem sequinha. Que está guardada. Pessoal, agora é o momento do liquidificador. Eu terminei de passar pela peneira. E agora, o último passo. Vamos passar ele todo no liquidificador. Era dois cachos de açaí. Estava bem madurinho. E vai dar mais de dois litros de açaí. Batido no liquidificador, ele até que rende. Então, vamos lá. Estou com um liquidificador aqui dentro do tante. Que ficou maior para mim. E agora, vamos lá. Aqui, pessoal, tem que deixar ele bater bastante Porque tem que desmanchar toda aquela pelezinha da açaí E tem que bater ela bem batida E vamos bater E vamos bater Pronto, pessoal, aqui já foi uma batida Eu deixei, eu acho que ficou quase uns Quais cinco minutos batendo Porque tem que ficar bem cremoso Nossa, endureceu o negócio aqui Isso aí Então, pessoal, açaí já está pronto Agora é só colocar na vasilha, na geladeira para gelar E aproveitar, né? Mas antes eu vou tirar um pouquinho Que é de tradição, quando eu faço açaí Eu como um pouquinho dele antes de gelar com farinha E aqui, ó Está no jeito já E, pessoal, agradecendo a todos que ficaram até aí no vídeo, né? E se vocês gostaram Se gostam do açaí também, né? Se inscreve aí Curte Comenta aí Tá? Tchau Obrigada Tchau 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 Tchau